Estamos iniciando o café da manhã com Deus. O tema de hoje, mérito de quem? Leitura bíblica, Daniel capítulo 2, versículos 24 a 30. O versículo para a leitura no dia de hoje está em 1ª de Crônicas, capítulo 29, versículo 11. A palavra diz, Deus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, presta atenção na mensagem que eu trago hoje para a sua vida. O rei babilônico, Nabucodonosor, teve um sonho estranho. Perturbado, mandou chamar os sábios do reino, magos, feiticeiros, encantadores e astrólogos, e desafiou-os, ordenou que lhe contassem tanto o sonho quanto a sua interpretação, ameaçando matar a todos se não conseguissem fazê-lo. Corajosamente, Daniel se propôs a atender à ordem do rei. Com o apoio de seus amigos em oração, suplicou a Deus por sua solução. O Senhor atendeu ao pedido de Daniel, enviando-lhe a revelação em uma visão. Na leitura bíblica de hoje, encontramos Daniel voltando à presença do rei, depois de agradecer a Deus pelo socorro. Aproveitando a oportunidade, Daniel confrontou então o pensamento dos babilônicos, mostrando a irreverência de todos os deuses e autoridades religiosas que, Nabucodonosor, reverenciavam, por serem incapazes de conseguir a informação desejada. Quando o rei perguntou se Daniel seria capaz de contar o sonho e a interpretação, este respondeu, Nenhum sábio, encantador, mago ou adivinha é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou, mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Versículos 27 e 28 Em nenhum momento, Daniel tomou o mérito da revelação para si. Também deixou claro que tanto o sonho quanto a sua interpretação tinha sido obra única e exclusiva de Deus e não resultado de a sua própria sabedoria. Por nossas próprias forças, somos tão impotentes quanto os sábios babilônicos. O único que pode nos dar forças, sabedoria, inteligência, disposição e sucesso no que fazemos é Deus. Precisamos ter coragem para reconhecer isso e humildade para nos submeter à vontade do Senhor e pedir sua ajuda. E, uma vez obtida a vitória, é preciso dar a glória a quem, de fato, a merece. Deus, oremos, Pai amado e bendito Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus Cristo, entramos em sua presença para reconhecer as suas grandes maravilhas, os seus feitos. Estamos aqui, agora, louvando a ti, orando. Pois o Senhor nos concedeu o milagre da vida, amanheceu, respirar a sua infinita misericórdia para conosco e se agir sobrenatural. Diariamente o Senhor nos concede sabedoria, discernimento, proteção, maná diário, milagres, curas e bênçãos, prodígios. São tantos diariamente que o Senhor nos concede, Pai. No dia de hoje, conclamamos que todo o mérito é do Senhor, Pai. E, assim, clamamos, mais uma vez, por curas, no dia de hoje, por aqueles que estão nos hospitais, nas UTIs, CTIs, as crianças com AME, autismo, síndrome de Down, microcefalia, paralisia cerebral, Pai. Por aqueles que perderam seus entes queridos, que estão agora passando por problemas psicológicos, por falar em psicológicos, Pai. Oramos pelas pessoas com depressão, pela ansiedade, transtorno, síndrome do pânico, pelas pessoas que são diabéticas, que estão fazendo hemodiálise. Oramos, Pai, para reconhecer que Tu és o nosso Deus Altíssimo. Oramos para que o Senhor abra a porta de emprego, que nos conceda a restauração das finanças, da saúde, da família, a restauração do nosso interior, porque o mérito é Seu, Pai. Se hoje estamos falando com o Senhor através de oração, graças ao amor incondicional de Jesus, que venceu a morte na cruz do Calvário, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, que sejamos abençoados no dia de hoje e para sempre. Amém e graças a Deus. E finalizo este devocional com o seguinte pensamento. Graças a Deus. É só uma frase ou expressão da nossa real dependência do Senhor? Não hesite, compartilhe nossa mensagem, deixe seu like, o seu comentário, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos recomenda, compartilhe. Que Deus nos abençoe. E aí E aí Amém.